Tão buçada no brilho Na casa aberta É noite de festa Dançam de aula e lena Na beira do rio Desculpa, abriu Toda vez sexta na tampão Na casa aberta É noite de festa Dançam de aula e lena Na beira do rio Desculpa, abriu Toda vez sexta na tampão Vou descer no rio anado Para a onda de mergulho Pra salvar aquele moreno A minha defesa de baixo maduro Vou descer no rio anado Para a onda de mergulho Pra salvar aquele moreno A minha defesa de baixo maduro Onde? 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 Onde?